Ah, eu poderia aqui contar a história de um cara que estudou teatro e estava buscando o seu lugar ao sol. Mas não, quando você tem a natureza artística, você não busca as oportunidades, as cria. Além disso, um cara que atua, produz, roteiriza, ele tem o quê? A natureza artística nas veias. E além disso tudo, exerce um quê de fascínio sobre grandes personalidades. Pois é, um cara que recebeu da maior malandra do país, a Anitta, o apelido de Lei de Nada. Mas cá entre nós, ele tá é com tudo. Hoje eu vou falar com o Gabriel Rocha. Ai, 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 da minha casa! Gente, eu tô muito chique nesse canal. Descabelado na minha casa. É isso, bom. Casa linda! Obrigada, amor. Muito trabalho, trabalho árbitro pra construir essa casa, sabe? Você grava essa série aqui. Ah, aqui? Ah, você assiste a série. Gente, aqui, ó, fazendo meu merchan. Vão lá no Instagram, entrando no meu GTV, assistam o conteúdo de nada que tá babado. Temporada 1 inteira disponível pra vocês lá. Muito bom! É, gostou da minha casa? Lindo esse lugar. Sinta-se em casa. Lindo! Sinta-se em casa. Muito, muito, muito lindo. Como você tá aqui? Vamos. A gente grava muita série aqui também. Muito. Tudo é um lugar de inspiração e de criação. Tudo vira cenário. Muito bom. E isso é demais em vocês. Você sabe que eu quero já... Sabe que o nosso programa é Não Me Corta. Eu amo que, inclusive, não tem corte, gente. Não tem corte. Ou seja, o bai ou racha. É, dá pra aquela fogueira deliciosa. O teatro dá isso pra gente, né? Dá. Isso a gente tem em comum, né? Temos em comum. Vião do teatro. Do teatro. O teatro você faz, você acontece e não tem como voltar. Não temos. E o Não Me Corta, ele é assim. Ele é sem massagem. Então, de cara... Ah, bacana. Eu já quero que você me conte, Gabriel. Eu já quero que você faça uma massagem em mim, ok? Continua em entrevista, continua. Assim, gente. Essa pessoa não é assim. Eu quero que você conte um corte. Porque eu imagino que não sem corte, esse cara que saiu lá de Porto Alegre, vulgo Viamão. 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 Alô, Viamão. Alô, Viamonense. Tô aqui, não me corta, mãe. Consegui, cheguei aqui. Saiu de lá de Porto Alegre estudando e trabalhando. Não foi sem corte que você, de repente... Não tem um lugar desse, de repente... Se tornou um dos maiores influencers do nosso país. Conta, conta um corte, assim, que você falou... Cara, acabou minha vida. Tipo assim, acabou minha vida. É que não foi um corte, foram, tipo, mil cortes. Sério? Nossa, gente. Nossa, é muito doido, assim, porque... Eu acho muito legal essa ideia do seu programa. É realmente, tipo, humanizar, incentivar as coisas, sabe? Porque quem olha a gente aqui, você com o seu canal no YouTube, eu com meus projetos e tal, nossos amigos, onde a gente tá, onde a gente vai, o que a gente faz... Acho que a gente acordou com a bunda lá pra lua. E que, assim, tamo aqui... Não, eu pelo menos não, tipo assim, não sei a sua história de fato. Mas, assim, foi muito difícil. Minha família é muito humilde. Eu ia fazer curso de teatro, quando tive o primeiro contato com o teatro, pegava ônibus com o meu avô, tipo, eu ia com dinheiro da passagem, não tinha dinheiro pra comer, tipo, era um rolê real, assim. Eu sei, eu conhecemos. E fiz muito teste, assim, na minha vida, de cinema, de publicidade, de várias coisas. E, mesmo assim, foram muitos, não. Tipo assim, eu passava, às vezes, pra fazer figuração num rolê. Aí teve um dia que eu nunca vou esquecer, assim, que não foi um corte, graças a Deus. Depois de tantos, assim, quase, né, chorar e desistir da profissão. Porque, realmente, é uma coisa difícil. Se você tá aí em casa e fala assim, ah, quero ser ator, quero ser influencer, quero não sei o quê. É difícil mesmo, entendeu? Não é, tipo assim, não é fácil. Não desiste. O importante é não desistir. E aí, tava numa viagem, uma vez, com a minha família. E aí, surgiu um teste pra eu fazer de um grupo de teatro, chamado Leva Eu, lá do Grande do Sul. E aí, eu fui, voltei antes da viagem, fui pra eu fazer o teste, fiz o teste, passei no teste. E aí, comecei a trabalhar nesse grupo, a gente ficou, acho que, três anos, tipo, em turnê no Grande do Sul e tal. Aí, começou a acontecer, de fato. Mas, assim, também, eu ganhava, sei lá, cinquenta reais por apresentação, vinte e cinco reais. E naquela luta do ator, né? É, e rala, e dorme fora. Bota Stanislavski num braço, brecha no outro e vai. E vai, e sofre. Mas, é isso, assim, mas foram muitos testes, tipo assim, que foram negados mesmo. Não só testes, tipo, de elenco, como até, por exemplo, trabalhos, assim. Isso é uma coisa... Mas teve um que você falou assim. Teve, teve um. Esse é o divisor de águas. Foi, foi isso que aconteceu. Eu tava fazendo já produção, porque no Sul, o mercado de atuação é muito pequeno. Sim. Então, assim, não dava pra viver só como ator. E como eu queria estar em set de cinema, queria saber como funciona, queria não sei o quê, comecei a fazer produção também. Eu queria sempre produção de filmes, da Globo Filmes e tal, que eram gravados no Sul. Mas o sonho era ser ator. Não, sempre. O meu foco e o meu amor que me move é atuar. Mas, como, né, vários cortes e poucas oportunidades naquela época, eu realmente, tipo assim, falei, não, vou começar a estar nesse meio, nem que seja por trás das câmeras. Aí tá, beleza. Aí uma grande amiga minha, que é a Mônica Catalani, me contratou, fiquei assistente dela, ela é diretora de produção. E aí comecei a fazer várias coisas. Aí teve um trabalho com outras pessoas que falaram assim, chama o Gabriel. Aí eu lembro até hoje que uma amiga minha tava na produção e ela falou assim, então, eles gostaram muito de você, mas falaram que você é muito doido. Você fala muito, você ri muito, você é muito pra cima, você não sei o que, e que você não vai conseguir fazer tal coisa. Nossa, que balde. Aí eu falei, gente... Que corte. Não, que é a sua natureza. Não, e tipo assim, é muito doido. E a gente que é ator, a gente sabe que assim, eu posso ser pra cima, como eu posso falar sério, como eu posso entender, como eu não posso... E aí, aquilo eu falei assim, cara, tamo colocando dentro de um pote, tamo me limitando, né? Porque eu sou assim na internet, que eu faço isso, que eu não sei fazer outra coisa. E você é ator de fato. Exatamente. Informação é ator. Então assim, não é assim, não sabe fazer. Calma aí. Aí eu falei, não, preciso mudar isso. Aí eu comecei a fazer meus próprios projetos, assim. E aí, nunca tava fazendo produção de elenco. E a Cleo, ela era a protagonista do filme, a gente se conheceu. E a Pires. E foi incrível, assim, foi amor à primeira vista. E ela é minha madrinha, assim. Cleo, I love you, inclusive. Mas minha madrinha é real, assim. Porque eu sempre quis ir pra São Paulo pra tentar outras coisas, novas oportunidades, pessoas com cabeça mais aberta, porque no sul, é todo mundo mais, né? Mais lento, assim, caminha mais devagar. E aí, tem esse pensamento, tipo, ah, você faz isso, você não consegue fazer isso. E aqui em São Paulo, as pessoas já são mais diferentes, apenas são diferentes, né? Então, foi muito doido, porque aí eu peguei e falei, quero ir pra São Paulo, não sei quanto, assim, dinheiro, não sei, enfim. Aí a Cleo, quando acabou o filme, ela falou assim... Que é uma artista, né? Não, a Cleo é... Não, a Cleo, assim... E eu acho que a Cleo, mano, as pessoas deveriam conhecer a Cleo, de verdade, porque ela é uma pessoa que você se apaixona, se você conversa com ela, você sai apaixonado. Mas, enfim, aí ela falou assim, ah, eu preciso de alguém pra criar conteúdo pra mim. Você não quer vir pra São Paulo morar comigo e criar conteúdo pra mim? Uau! Falei, quê? Quer dizer, teve o corte que, na verdade, a gente colocou numa... É, que me colocou pra baixo e depois foi dum! Aí foi muito legal, assim. Foi muito legal. Aí vim pra São Paulo, e aquela coisa de família, ainda tinha minha família lá, todo um rolê. Vim sozinho. Vim sozinho. E aconteceu, graças a Deus, caralho! E aconteceu! E você, você se vale muito do humor, né? Sim. Eu te acompanho, tô lá seguindo, vendo tudo que ele faz. E se vale mega do humor. Humor, graça tem limite. Pra você... Tem um lugar, já aconteceu com você, você poderia nos contar aqui, alguma coisa que você falou assim, nossa, é muito engraçado, mas talvez passei um pouco a mão, não era, né? Não, não. O que que eu faço? Porque a internet é muito rápida. Sim. E você usa muito o humor e a comédia. Como que é isso? É, a internet que você postou, já foi, né? Já foi! Não bota atrás. E aí eu acho que não é nem sobre a internet, é sobre a vida mesmo, assim. Muita gente fala que o humor não tem limite, que não sei o quê, não, não, não. Porque, ah, eu sou humorista, eu posso fazer vida sobre tudo, sobre todos. E realmente tem muita gente que pensa sobre isso e faz isso, mas eu acho que não é nem sobre limite, é sobre humanidade, né? Tipo assim, você tem que pelo menos ter um senso de noção na sua cabeça. Empatia. Empatia, exatamente. Então assim, pra mim, o humor tem limite, com certeza. E eu vejo coisas na internet que eu fico chocado. E o pior de tudo, é que tem gente que gosta dessas piadas. Que busca isso. Porque você olha o perfil de algum humorista, assim, que é extremamente abusivo, machista, agrofóbico, homofóbico, que tem piada com tudo, de fato, né? Tem, tem. Então assim, e as pessoas no comentário, tipo, ah, maravilhoso, ha, 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 ha. Eu fico realmente chocado e passado, assim, como as pessoas são alienadas, né? Com fome. E gostam de ver isso, porque não atingem elas. Porque, ah, fazem piada com um gay, se eu sou hétero não me atinge, então eu vou rir disso. Não, não é assim que funciona, sabe? Então pra mim, o humor tem super limite, assim. Super limite. A partir do momento que você machuca alguém, você fere alguém, você vai contra alguém, pra mim não é mais humor. Aí já é crueldade. Não, e eu acompanho um dos quadros do Gabriel, que eu, gente, sensacional, maquia e fala. Maquia e fala, e eu fico, às vezes, esperando, aí você demora, aí eu vejo acontecer, ah, a gente tava sumido, mas voltei. Vou te contar, que eu não contei pra ninguém, inclusive, isso. Você falou assim, eu já passei do limite alguma vez, tal, não sei o quê. Sim. Eu, graças a Deus, eu tenho muita consciência de tudo que eu faço. E eu fiquei duas semanas sem postar, uma, eu tava gravando Coutinada, que é a minha série, assistam. Imaginei. E outra coisa, eu tava pronto, já tinha gravado o vídeo, só que, eu não me passei no humor, assim, não era nem humor, sobre a minha opinião pessoal. Tava falando, eu fiz um especial à Fazenda, e aí eu falei várias coisas que o Biot tinha feito, só que ele faz coisas que me incomodam muito, assim. E aí eu acabei, passando do ponto, eu acho, nos meus comentários com o personagem ali, eu falei, acho melhor eu não postar isso, por quê? Porque eu peço por empatia diariamente na internet, então, tipo assim, eu acho que ia ser até contra. Sotelhado de vidro. Exatamente. Ah, eu vou pedir empatia, eu vou falar mal do menino. Não, aí, tipo assim, é a minha opinião, é a minha opinião, mas é o que eu acho e é o que eu falo na internet. Você pode não gostar de alguém, você pode ir contra alguém, você pode não gostar do que a pessoa fez. As pessoas pensam, e é normal. Agora, não precisa sair a público e falar, e pedir apetrejar. Então, assim, eu tenho a minha opinião formada sobre isso, mas achei melhor não compartilhar na internet, entendeu? Não, eu acho maravilhoso o do Marquinhos fala que ele me soa um pouco didático. E aí, eu ia te perguntar isso. A audiência está sempre certa? Ou, assim, cabe a quem está como você, que é influencer, que está lá e que, querendo ou não, você está influenciando as pessoas no comportamento, no jeito de dar risada, de fazer piada, de se comportar, de sair, de comer, de viajar. Sim. E, de repente, você olhar assim e falar, hum, ai, preciso dar uma educada nessa gente que está aqui me vendo. preciso dar uma situada, falar assim, gente, não é tão por aí, não opinem assim. Sim, sim, sim. Isso acontece? Acontece. Eu acho que, assim, a gente não pode, tipo, educar ninguém, assim, porque a gente não é pai nem escola de ninguém. Então, fica uma coisa meio colônia, né? Colonizando. Vai de dentro de cada um. Mas, eu acho que, com certeza não, a audiência não está sempre certa. Com certeza, tipo assim, mil por cento. Porque, gente, eu falei na minha última que fala sobre isso, inclusive, eu falei assim, seguir uma pessoa não te dá o direito de mandar o que ela deve e o que ela não deve fazer. Não te dá o direito de discordar e falar assim, não, está errada, você está errada, você... Ou fazer suposições. Tipo assim, a internet é terra sem lei, né? As pessoas, elas acreditam numa verdade ou elas veem alguma coisa que é fake news e que a gente está aqui, hoje em dia, para provar que tem muita fake news que dá certo. e eu acho que assim, as pessoas, elas perderam o senso da noção mesmo, assim, sei lá, eu acho que fulano traiu fulano, então eu acho que não sei o que e aí eu acredito nisso. Então eu vou defender isso. Te machuca? É um prazo que te pega. Me pega, sabia? Eu já pensei até, será que vale a pena tudo isso? Porque eu assim, eu tenho poucos haters, assim, tem alguns, obviamente, mas assim, não é meu Deus, muito. Só que eu vejo uma grande coisa na internet que é uma injustiça, que as pessoas que estão em casa, que são audiência, público, elas esquecem que quem está aqui é uma pessoa com coração, com sentimento, que sofre, que tem um monte de problema, que tem boleto para pagar, que tem um monte de coisa para fazer e aí... Que tem autoestima, né? Que vai abrir aquele negócio lá e que vai ver ah, você é isso, você é... Exato. E o pior disso para mim, tipo assim, é suposições. As pessoas que estão lá assistindo, não tomam um café com você na sua casa, não estão aqui no meu sofá, sabendo a minha vida, conversando, trocando uma ideia, para falar uma coisa que você não tem embasamento nenhum. Então, eu acho que assim, eu acho que é muito complicado. As pessoas, elas estão... Elas acreditam na verdade delas e só isso importa. Elas nem procuram saber se é verdade ou não. Sim. Entendeu? Elas acreditam no que elas querem acreditar e aí elas vão até o fim e virou o juiz da internet, né? É, é... E aí haja jogo de cintura para tudo isso e para lidar com tudo. E eu conheço tanta gente assim, eu já vi, tanta gente ficar triste mesmo assim por várias coisas. Eu imagino. Imagina você que está na sua casa, meu anjo. Entendeu? Aí, sei lá, tua vizinha, sabe, falando para a vizinhança inteira que você traiu seu namorado. Isso nunca aconteceu. Não, ou que você roubou uma balinha do mercado que ela viu. E você não fez isso. Aí você vai se sentir o quê? Injustiça? Você vai ficar mal, você vai chorar, você vai ficar triste, você vai... E é a mesma coisa, amor. Não é porque a pessoa não conhece ela, está na casa dela, na internet, que ela não vai ver que ela não vai se sentir não sei o quê, não sei o quê. Isso eu estou falando assim, não de uma pessoa ou de duas pessoas, eu estou falando de todo mundo que trabalha com a internet. Sim, que sofre isso. Todo mundo sofre isso. Gente, hashtag não façam isso. Não corte. Não corte as pessoas desse jeito. A gente pode dar uma... Vamos. Ai, que é tão legal. Ai, que você não tem ideia dessa casa. Olha. Alô, minha mão. Você não pode entender, minha mão. Vinha mão para o mundo. Ai, olha que lindo. A água veio na cara. Levou um banho. Um grande banho. Olha só, podemos ver aqui. Olha a ponte estaiada. Chique. Eu estou muito chique, gente. Fala sério. Bom, como eu falei na abertura aqui, o Gabriel, ele é multifacetado. E assim, você que está aí, como ele falou, que quer essa influência, que é não sei o quê, que vai ralar para caramba, que vai levar um monte de corte, também pode ser uma pessoa multifacetada, uma pessoa que escreve, que produz, que faz um monte de coisa. E aí vem a minha pergunta para você, Gabriel. isso ajuda ou atrapalha na profissão? No seu caso. Cara, depende muito, assim, porque eu acho que, como eu falei, as pessoas internas tendem a julgar muito, né? Então, assim, nos Estados Unidos, você encontra atores que, sei lá, que atuam, que cantam, que escrevem, que produzem, que fazem o seu rolê, que fazem o seu corre. Agora, no Brasil, se você, sei lá, vê um ator que canta e que produz e que aí apresenta, ah, não, quer fazer tudo, ah, não, quer não sei o que lá, ah, não, quer não fazer nada direito, olha aí, que vergonha, passando vergonha, acha que sabe fazer tudo. Gente, se você souber fazer as coisas direito, você pode fazer o que você quiser, não tem que se limitar. É aí que vem o julgamento também na internet, sabe? Eu, por exemplo, eu amo cantar, só que não é minha prioridade, de fato. Minha prioridade é atuar e apresentar. Só que eu amo. A música tá em você. É, tá em mim. E aí eu fico pensando, ah, eu não vou fazer isso porque aí o povo vai ficar falando que eu quero fazer muita coisa, não faz nada, não sei o que. Você, você que é um cara assim, mas limita as vezes, Dá uma pegada, a aprovação, é, dá. É foda, é muito foda. Não pode falar, É complicado, é complicado. Não, mas é isso. Mas ajuda também muito, por exemplo. Porque se eu não tivesse tudo isso, assim, de... E sabe o que acontece? Eu faço tudo isso porque eu sou metido mesmo. Não é metido de tipo, sou metido. de me meter pra fazer, sabe? De procurar, de eu edito meus vídeos, tipo assim, eu vou lá, hoje em dia eu tô em uma equipe porque senão não dá pra fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas assim, eu edito meus vídeos, e procuro, tipo assim, eu aprendi a editar sozinho, e aí escrevo roteiro, já fiz... Então assim, é de me meter mesmo, sabe? De me experimentar fazer coisas. Isso que é importante. Por exemplo, sei lá, eu quero atuar. Aí não tem ninguém me chamando pra fazer um teste ou pra fazer algum filme, ou ficar sentada esperando no meu sofá. Não vou. Cria a sua cena. Entendeu? É isso. Muito bom. É isso. E você é um cara de muitas amizades. E assim, nota, vamos falar de qualquer amizade, gente. Tem uma galera, é um monte, assim, várias personalidades, são amarradaças no Gabriel. O que o Gabriel tem? O que o Gabriel tem? Um mel gostoso, não. Eu não sei exatamente o que eu tenho, sabe? É muito doido, assim, porque eu, quando eu vim pra São Paulo... Influência. Faz um influencer ou é preciso mais que isso? Já vou emendar uma outra pra você. Cara, eu acho que... eu acho que faz, assim, eu acho que a influência, óbvio, você acaba ganhando respeito, você, né, enfim, acaba sendo mais admirado e tal, por estar em lugares, ter influência, conhecer pessoas, mas eu acho que é mais interno, sabe? É muito mais interno, aquele que, gente, virou um rolê, assim, introspectivo. Não, mas é sério, assim. Não, é de verdade, porque o Gabriel, gente, vou falar uma coisa pra vocês, ele tem isso, eu tô aqui do lado dele, eu tô experienciando isso e compartilhando isso com vocês, tem uma coisa muito genuína aí, sua, que eu acho que tem a ver, quando você falou do corte de, não, falaram justamente do meu jeito de falar, do meu jeito de ser expansivo e queriam me enlatar e, de repente, isso foi, é, o seu grande fluxo. E eu acho que também, eu tenho tantas amizades legais, assim, e respeitadas, e confituadas e tal, porque o público que se vê de casa, sei lá, eu com a Luísa, ou eu com a Anitta, com a Clea, com a Marília, não sei o quê, é tipo, nossa, o Gabriel tá com, mas gente, é, é todo mundo igual, quando você, parte do princípio e entende que todo mundo é igual, todo mundo tem problema, todo mundo não sei o quê, e se você trata de igual pra igual, é isso, as coisas acontecem, eu acho que é por isso que eu tenho tantas amizades, assim, de pessoas muito grandes, porque eu não faço, tipo assim, nossa, é a Michelle que tá aqui, é tipo, ai Michelle, é, é você, é isso, genuíno, sabe? não é puxar saco, não é, porque essas pessoas são acostumadas a sempre serem bajuladas, ai você quer alguma coisa, quer não sei o quê, ai não sei o que lá, não, gente, se eu quiser pegar uma água pra Michelle, eu vou pegar, se eu não quiser pegar uma água pra Michelle, eu não vou pegar, sabe, é isso, não é porque é a Michelle que eu vou fazer, então eu acho que é isso que acaba tendo uma amizade verdadeira, sabe, é você realmente, ser você, não mudar por ninguém, sabe, pra querer agradar, ah não, porque esse fulano gosta de rock, então eu vou chegar com uma amizade preta do Rolling Stones, não, isso é forçar, é forçar a barra, e ai vai tomar um corte, viu, vai tomar um corte, sinto que não vai por ai não, o corte vem, Gabriel, você é fruto da sua persistência? sim, com certeza, Gabriel por Gabriel, não to falando com ele de nada, Gabriel por Gabriel, quem é você hoje? cara, sou uma pessoa muito feliz, muito realizada, e, porque assim, eu to muito, focado, sabe, o ano passado, e até isso, de fazer, querer fazer muita coisa, além do público, ou de tanto o público falar, a gente fica confuso, sabe, eu tive uma crise existencial, aí o ano passado, de ficar, o que eu quero fazer, o que eu não sei, o que eu faço, o que eu foco, o que eu, esse ano, apesar da pandemia, que foi muito horrível, obviamente, mas foi muito bom, ao mesmo tempo, um por cento bom, né, porque foi horrível, óbvio, mas assim, pra gente se autoconhecer, eu acho que, eu pelo menos, eu me conheci muito, assim, porque a gente, ainda mais nesse meio, sempre tem algum evento pra fazer, ou festa, ou é muita gente, é difícil você ficar sozinho. Aí tirou tudo isso, o que ficou? Aí você tira, resta você e você, aí você é obrigado a conviver com você, e entender, e se entender, e ver o que você quer, o que você ama, então assim, eu tô numa fase muito feliz, eu tô muito realizado mesmo, assim, sabe? Eu acho muito legal, e no meu inferno astral, essa semana tá horrível. O Gabriel, ele tem alguns vídeos, e até quero falar desse, que é mega inspiracional, em que ele fala sobre família, sobre você perseguir seus sonhos, e assim, esse é você, você tem, quando você abre a câmera pra falar, você tem essa coisa do sonho, tem muitas coisas a perseguir, você acha que faz parte disso? Super, inclusive assim, eu, esse ano principalmente, eu comecei a mesclar muito, até porque eu me conheci muito, de entender o que é o Gabriel, de verdade, sabe? Então, resumidamente, falando, tipo assim, o lei de nada, é um personagem, que tem a ver comigo, obviamente, que tem a minha essência, não forço nada, mas é muito mais expansivo, e eu aprendi que eu tenho que começar, a vir como o Gabriel também, e o Gabriel é essa pessoa, que gosta de motivar, de incentivar, porque eu precisava de alguém, pra fazer isso por mim, entendeu? Quando eu tava lá, tentando, pegando meu ônibus, sem dinheiro pra comer, tá ligado? Aí o Gabriel pegou na mão do Gabriel, e o Gabriel pegou na mão do lei de nada, e já virou uma coisa só, e aí é isso, esse é o mestre de loucura. Maravilha, Gabriel, eu só tenho que te agradecer, eu quero que você fale, você falou um pouco, não é, se desculpa, 20 horas, 20 horas de entrevista, assistam aí, galera, eu'm sorry. Continada, quero que você fale, você tá lá no Insta, o teu Insta é super famoso, super conhecido, mas fala aqui também. Arroba lei de nada, arrasta assim, arroba lei de nada, tem vários conteúdos, terça e quinta, tem uma que fala, domingo tinha, continuada. YouTube tem canal? Então, minha filha, tem que começar, porque eu tô focando no Instagram, ali no negócio, na TV. E TikTok tem? Tem, tudo é lei de nada, arroba lei de nada. No Twitter é lei de tudo. O Twitter é lei de tudo. Lei de tudo. O Twitter, que é a piadinha, eu tô muito honrada, eu quero te agradecer. Tá nervosa? Gente, vai entrevistar que eu fiquei nervosa, porque ela é uma pessoa... cala a boca, olha a Michelle, ela tá nervosa, menina. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, assistam, acompanhem, essa pessoa que é maravilhosa, que tem um monte de conteúdo, que vocês vão se identificar, vão se educar na internet também, viu gente? Por favor, galera. Por favor. Para ter empatia. É, e ó, abaixa o corte, aqui a gente viu as histórias de corte, e aqui no Não Me Corta, só quem corta, sou eu. Cala. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri